Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que de ponta a ponta os profetas, Jesus, os apóstolos ensinaram que Deus tem um plano, que Deus que trouxe o universo à existência através da sua sabedoria, do seu poder, Ele também concebeu um plano que envolve todas as coisas, todas as coisas do universo em todos os tempos, passado, presente e futuro. É por isso que nós chamamos isso do plano todo abrangente de Deus. Deus, quando criou o universo e planejou executar a sua vontade, Ele concebeu esse plano que envolve toda a sua criação e nós também. E nós temos um texto bem interessante na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 11, que diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito, segundo o conselho da sua vontade. Então, quando a gente lê um texto como esse, o apóstolo Paulo aqui está mostrando que, primeiro, Deus faz. Isto é, Deus não está distante, Deus não ficou lá em algum lugar simplesmente olhando para a gente, Ele executa, Ele cumpre o seu propósito. Como disse o próprio Jó, depois daquela profunda experiência que ele teve com Deus, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, este plano de Deus é a execução. Deus planejou e está executando todas as coisas, não é? E é por isso que quando nós olhamos para a história, olhamos para o próprio universo, olhamos para as nossas próprias vidas, o pressuposto que nós encontramos nas Escrituras é de que Deus cumpre o seu propósito. Então, vamos lá.